Entendo que alguns governadores foram tomados pelo pânico proporcionado por essa mídia catastrófica que nós temos no Brasil. Não é uma crítica à imprensa, é uma constatação. Me desculpe. Tomou a claraquina? Você tomou a claraquina? Você tomou a claraquina? Tomou a claraquina? Tomou a claraquina? O presidente, eu sempre disse que gosto ao presidente, pois ele disse que a imprensa fala um monte de bobagem. Mas ele também não deixa de falar. Ele conta sempre essa história de água e coco. Você imagina hoje no hospital, porque também na Idade Média, os caras faziam barbaridades, a medicina na Idade Média, os caras arrancavam o coração do cara para ver se funcionava fora, como é que era e tal. Imagina se você fosse usar a medicina da Idade Média dos tempos de hoje. Ou água e coco na veia de alguém para salvar alguém. Então, o presidente também, como ele disse que a gente da imprensa disse algumas bobagens, dentre elas, a claraquina em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo foi comprovado cientificamente que a hidroxicloroquina mais a azitromicina é eficiente para salvar as pessoas do Covid-19. Pode ter sido uma coincidência, mas não tem prova científica. Senão, todo mundo estaria usando a hidroxicloroquina. Outra coisa fora da curva que disse o presidente Jair Bolsonaro, ele não disse que a gente fala bobagem. Então, a gente tem o direito de dizer também que tem algumas coisas que não combinam com a realidade. Você vê, os franceses reabriram as escolas. Já fecharam 81 escolas e 2.100 salas de aula, se não foi mais. Você entendeu? Por quê? Porque a pandemia está voltando com a molecada. Outra coisa que ele disse, eu já disse que antes dos 40 anos as pessoas iam sobreviver e tal. Sim, senhor presidente, mas são essas pessoas que sobrevivem e que são mais jovens é que disseminam o vírus. Não é nem antes de 40 anos. Hoje já tem uma idade entre 25 e 29, dessa molecada que sai para a balada, que vai na praia, vai no baile funk, balada de rico e de pobre. Essas pessoas é que disseminam a doença. Tanto que estão pensando mais em vacinar essas pessoas para que a doença não seja disseminada. Uma única coisa que eu concordo com o senhor é que deveria, isso desde o princípio eu falei, acontecer o equilíbrio entre o que fazer com a economia, com o distanciamento social e também com o tratamento da pandemia, com o tratamento da patologia. Porque na sua forma de pensar, eu não sei qual é a sua forma de pensar muito clara mesmo, porque o senhor não deixa muito clara a sua forma de pensar. Se o senhor fosse agir como agiu, por exemplo, a Suécia, ah, esse vírus não existe, é uma gripezinha e tal, a Suécia foi o país que per capita mais matou no mundo inteiro. Porque o que a Suécia fez? Mais ou menos aquilo que eu acho que o senhor queria fazer, não fazer nada. E lá na Suécia, que tem 10 milhões de habitantes, ou um pouquinho mais, sei lá quantos habitantes tem na Suécia, foi o país per capita, por cabeça, que mais morreu, gente. E a economia quebrou quase como os outros países da Europa, quebrou um pouco menos. Concordo que deveria ter sido feito o equilíbrio. Se o senhor pregou o equilíbrio entre a pandemia, a doença, a patologia e a economia, está certo. Mas se o senhor pretendesse fazer com a Suécia, deixar tudo aberto, você imagina quantos milhões de brasileiros iriam morrer. Inclusive, o seu parceiro, o Trump, que se diz amigo do senhor, amigão do peito e tal, disse num discurso dele para a CNG, que se eles, americanos, fizessem o que o senhor fez no Brasil, dois milhões de americanos morreriam. E o cara é seu amigo, entendeu? Então, eu repito, eu gosto muito do senhor, acho o senhor um cara de bom coração, mas que está tomando alguns caminhos errados, pegando algumas alianças que não têm nada a ver, se abraçando com gente que não deve se abraçar, fazendo a velha política que o senhor sempre negou e dizendo algumas coisas que estão fora da curva. Existem coisas que o senhor disse aí que estão fora da curva. Eu repito, esse remédio não tem comprovação científica em lugar nenhum do mundo, não tem. Nem os americanos aceitam isso como um remédio para combater a pandemia. O senhor parece até o cara da farmácia que fica fazendo publicidade de remédio. Não existe isso. Esse remédio não é comprovadamente, cientificamente aprovado para combater a pandemia. Isso é ruim, porque o senhor falando que a hidroxicloroquina com a azitromicina mata o bicho, você incentiva os caras a saírem para a rua, como já estão saindo, e achar que vão viver com a hidroxicloroquina e a azitromicina. Não é verdade isso. Não tem comprovação oficial. Então, do mesmo jeito que o senhor disse que a imprensa disse um monte de bobagem, eu não me furto ao direito de dizer que o senhor fez alguns comentários completamente fora da curva e que não tem nada absolutamente a ver. Obrigado.